Olá pessoal, estou aqui para mais um react, hoje eu vou trazer a música Guardians of Earth do Sepultura, também atendendo a pedido do nosso inscrito Hugo. Está aí abaixo o comentário dele, se você também tem mais sugestões, seja dentro de heavy metal, seja fora dele, seja de qualquer estilo musical, mas que envolva violão, porque o canal aqui tem a predisposição de ter o violão como carro-chefe, então a única regra que eu estou impondo aqui nesse react desse canal é que tenha violão. Então fique à vontade para colocar sua sugestão aí nos comentários. Se você gosta dessa música e desses reacts aqui, não esquece também de dar o like aí e se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Não ouvi a música ainda, vou ouvir pela primeira vez agora, a gente vai ver vídeo, o clipe, a música, o clipe e a letra. Eu sou o professor Rodrigo Alencar, e se você aí do outro lado gosta de violão, está começando a tocar, seja do zero ou está iniciando, não esquece que aqui embaixo tem um link da descrição, onde tem, além de cursos, materiais gratuitos e várias outras coisas aí. Divirta-se ou acesse também o meu site www.proprodrigoalencar.com.br, tá? Então vamos lá ouvir essa música, ver o clipe e dar uma olhadinha na letra também. Vamos fazer tudo ao mesmo tempo, pela primeira vez aqui com vocês. É uma anta, né? Era uma anta que estava ali. Eu não sou tão especialista em bicho, mas eu acredito que é uma anta. Muito interessante, né? Porque assim, pra quem não conhece, o Sepultura é uma banda de heavy metal brasileiro mesmo. Tem país no mundo todo que conhece o Sepultura, sabe? E muita gente aqui no Brasil tem um grande preconceito com a banda, ou não gosta, ou nem quer ouvir falar. Dado também por conta do nome, então assim, tem o pessoal que já leva um preconceito por conta disso, né? Mas assim, às vezes o estilo de música também não agrada, mas de qualquer forma é uma banda muito pouco prestigiada aqui no Brasil. Eu confesso que, assim, eu não conheço muito da banda, conheço alguns clássicos, né? Eu não sou ouvinte assim, mas reconheço sim a importância que essa banda tem também na nossa música e também no mundo, né? E aqui você pode ver, nos primeiros segundos do clipe, uma valorização da nossa fauna e flora, né? Então eles já trazem no clipe, apesar deles não terem esse reconhecimento nacional, mas eles se colocam como esses expoentes, né? De exportação nacional, da nossa imagem, da nossa nação. Então vamos continuar vendo aí, só pra dar essa breve introdução. Afinação baixa. Cara, demais! Adorei isso! Cara, meu, adorei isso! É muito legal! Isso lembra muito algumas peças contemporâneas. Se vocês pesquisarem alguma coisa sobre o Léo Brower, tá? É também interessante. No caso, o cubano, o Léo Brower, né? O violonista. Eu estudei um pouco das peças dele na faculdade. É muito interessante, tem muito dessa sonoridade. É muito, muito interessante porque é um conceito mais moderno. É um conceito que tem muitas dissonâncias, tem muitas notas que entram em choque, mas de propósito estão sendo colocados aqui em prol de uma sonoridade que a banda quer atingir. E é um violão que acaba tendo tudo a ver com essa sonoridade do Sepultura. Eu acho que combina muito, né? Vamos ver por onde vai seguir, né? O que vai seguir, né? Gente, que coisa linda! Eu adorei, adorei essa introdução. Ficou fantástica! Caramba! Eu vou te falar que eu não sou um grande ouvinte do Sepultura. conheço o trabalho assim mais de pontual. Eu nunca segui tanto a banda, mas eu estou impressionado com essa música. Eu não esperava por isso. Não esperava mesmo. Está lindíssima essa introdução. Um violão moderno, um violão ousado. Simulando uma sonoridade incrível com a bateria, simulando o ritmo praticamente... Ele tem um pezinho num conceito um pouco mais tribal, né? Justamente para a gente remeter essa sonoridade a algo indígena. Cara, fantástico! Esse coralzinho combina demais. Ficou muito legal. Cara, muito bom. Muito bom mesmo. Nossa, essa... Para quem não está entendendo também, o violão está com a afinação muito baixa. Eu não faço ideia de qual é a afinação que ele está usando. Talvez um drop C, eu acho. Mas enfim, depois eu confiro lá e vejo direito. Mas muito impressionante. Muito legal mesmo essa sonoridade. Pelo visto, está havendo fogo aí já na floresta. Então, vai remeter com certeza à violência que o povo indígena sofre. Já sofreu e sofre e está sofrendo cada vez mais, né? Inclusive, essa realidade tão cruel que a gente vive. A destruição das florestas, o desmatamento. Que é também a destruição do lar desses povos. De uma esperança na vida de futuras gerações nossas. Da dificuldade da vida nossa atual, por conta disso. Tanto econômica como ecológica. Então, assim, é um tema bem vasto. Vamos ver como é que eles vão abordar. O que é que eles vão abordar. Muito interessante, pesado, como sempre. A sepultura vem em peso aí. Gostei dos riffs. Achei muito legal esse riff de introdução. Parece que a gente já chegou no refrão. Não tenho certeza. Eles exploram bem visualmente essa questão tanto do desmatamento como das madeireiras ilegais. Que é uma realidade, né? Inclusive, tem um certo apoio estatal. O visual está incrível. Está muito legal. Ao contrário de muito clipe de heavy metal. A gente tem uma exploração em ambientes abertos e claros. O verde está muito presente aqui, porque remete muito ao tema. O clipe está muito bem executado. Porque a gente sempre remete esse tipo de música a uma coisa mais dark, a uma coisa mais escura, a mais sombria. E aqui não é a proposta, né? A proposta é muito diferente disso. E o clipe reflete perfeitamente o que eles estão querendo dizer. E é um soco. É um tapa na nossa cara, né? Porque é uma mensagem muito clara e direta a tudo que está acontecendo. O vocal do Derek aí está... Cara, está bem interessante. Eu acho que está bem presente, forte, potente. Você tem esse rasgado mais agudo aí no refrão que ele solta. Cara, está tudo certo. Está tudo coerente com a estética. Coerente com... Você pode não gostar do gênero. Tudo bem. Não tem problema você não gostar do tipo de música. Mas entenda aqui que existe uma mensagem aqui por trás. Existe uma música aqui sem tratada. Existe uma expressão. Esse grito do Derek, ao mesmo tempo, é um grito gutoral que se usa nesse estilo. Mas aqui ele também se impõe como um grito de revolta contra tudo que acontece. Então eu acho que cabe essa interpretação aqui também. Continuando. A CIDADE NO BRASIL O que eu quero dizer aqui também é tipo assim, pelo peso, por tudo, cara, ia ser muito mais interessante o clipe se ele estivesse andando e sendo filmado enquanto canta, sabe? Tipo, ele andando, não sei se dependendo da locação, como foi feita a filmagem, talvez não seja possível, mas eu acho mais interessante quando no clipe o vocalista tá, tipo, andando, batendo em alguma coisa ou reclamando com alguma coisa, tipo, gesticulando de uma forma que ele esteja mostrando a rebeldia, a revolta dele, né? Sobre o que ele tá falando, eu acho que é mais expressivo do que ele cantar parado, entende? Do que ele ficar parado só pra câmera ou tipo de lado pra câmera de perfil. Outra coisa é que o baixista tá numa salinha muito bonitinha, né? Tipo, eu acho que distor um pouquinho quando vai pra ele. Só essas duas coisinhas no clipe que me chamaram a atenção, mas é porque eu sou chato, tá? Porque tá muito interessante a proposta. Agora parece que vai pra alguma coisa mais voltada pra bateria. Vamos ver o que o Eloy vai aprontar agora, né? Tchau, tchau. O solo muito legal, bem expressivo, né? Eu não sei se normalmente no trabalho do Sepultura os solos costumam ser tão expressivos, em algumas coisas que eu já ouvi não eram. Muito interessante a escolha das notas, nada muito virtuosisticamente falando, assim, nada em excesso, fora do lugar. Bem expressivo, bem colocado, de acordo com a estética. E eu acho que funcionou perfeitamente com a música. Continuando. E aí Amém. O mundo nunca nunca Em seu arte no seia Mere de novo O mundo nunca nunca Opa, pera aí. Ah, tô falando de onde veio as imagens dos indígenas, né? E de tudo que foi utilizado aqui no clipe, né? Só dando um respaldo aqui. Cara, muito legal, muito boa a música. Realmente um trabalho bem interessante de ser cultura. Olha, gostei demais. Achei que foi excelente a música. O violão no início, ele é fantástico. Ele torna tudo muito maior, né? A música tem, sei lá, quatro minutos e pouco. A música não é tão grande. E ela, ao mesmo tempo, ela tem várias... Tanto a dizer, né? Tem tantas sonoridades ali. Essa introdução, que apesar de ser grande, né? Ela não é maçante. Ela é bem... Sempre modificando a melodia, modificando a harmonia. Destacando a nossa atenção. E trazendo a gente pra um ambiente Onde eles querem que a gente fique, né? Pra preparar pro restante da música. Eu acho que só engrandece bastante a obra toda. Ficou muito legal mesmo. Se você for ver aqui, estamos falando Guardiões da Terra. Guardiões of Earth. Que seriam o povo indígena, né? A luta começou de novo. O sangue está manchando nossas mãos. O desejo do egoísmo começa a matança novamente. Eu diria que, assim, é legal pela letra, mas não diria que é novamente. Eu diria que nunca parou essa matança, na verdade, né? Ilusão de riqueza agitando a raiva. A luta começou de novo. O sangue foi derramado. Nossa Terra, nossa salvação. Deslizam através de nossas mãos atadas. Nós vendemos nossas almas. Opa! Se nós vendemos nossas almas... Parece... Que país é esse, hein? Opa! Não há lugar para se esconder. Por que fechamos os olhos? Não há uma segunda chance. É, realmente. Porque aqui remete também àquela figura de que o progresso vem para destruir a floresta ou o ambiente ou o meio ambiente para realmente ter lucro, para ter produção, para ter desenvolvimento. Quando, hoje em dia, é uma realidade no mundo todo que é o contrário. A floresta de pé, ela é muito mais valiosa. E ela é um recurso muito melhor, muito maior, melhor. E ela gera mais lucro do que ela é derrubada. Mas a verdade é que a floresta de pé, ela faz uma diferença enorme em todo o ecossistema. Não só nacional, mas para todos os países vizinhos e no mundo todo, né? Então, não vale a pena essa destruição toda. Chega uma hora que não tem volta. A gente no Brasil, aqui a gente não sabe o que é escassez. A gente não sabe o que é escassez de água. Apesar de nós também sermos um dos maiores produtores de comida no mundo, é um dos países que a gente viu voltar a fome. Então, a gente vive essa contradição, né? O tempo todo. Mas, eu acho que sobre isso que está falando aqui, pelo menos a minha interpretação, né? Seria mais sobre essa linha. Por isso que não temos uma segunda chance. Autodestruição. Aqui fala sobre isso também. Falando a verdade, nós continuamos vivos. Preserve o nosso caminho. É de onde todos viemos. Forte-se em nosso levante. A gente é a fonte da nossa vida. Não há a segunda chance. Falecimento total. Cegos pela fé. Essa fé, ela não é necessariamente religiosa, talvez. É claro que existiu, sim, também uma perseguição. Por conta de igreja. Por conta de tentar impor uma fé aos povos indígenas. Na época do descobrimento do Brasil. Vulgo também chamar de invasão portuguesa, né? Assassinato a Sandifio. Agora reverta o que fizemos. Salve o nosso futuro. Nós nunca desistiremos. Preserve o nosso futuro. Nunca desistiremos. Lute até o fim. Nunca desista. Também existe as pesquisas que os povos originários aí, os povos indígenas, é que fizeram a Amazônia ser o que ela é. Existe uma linha de pensamento, uma linha de pesquisa que coloca que não foi uma coisa 100% natural, mas que foi desenvolvida pelo homem, sim. Por tribos indígenas. Então, tipo, é um recurso mundial disponível aqui e que, por ambição pessoal, individual e momentânea, porque você não está pensando a médio prazo nem a longo prazo, você corre o risco de prejudicar toda a civilização, todas as próximas gerações, né? Por conta de coisas tão pequenas. Mas, enfim, é sobre isso. Acho que é uma música que vem em um bom momento. Não sei se essa música é de agora. Tô vendo aqui agora, gente, Sepultura. Tem duzentos e... Já acho, duzentos e oitenta e um mil inscritos. Só isso. Gente, pelo amor de Deus. Se inscreve lá. Quem curtiu aí o React, curtiu a banda, não esquece de se inscrever lá. Pelo que eu tô vendo aqui, esse é um trabalho da... Do álbum Quadra. E é de dois mil e vinte. É um trabalho recente mesmo. Então, não conheci esse trabalho. Vou ouvir. Vou ouvir com mais atenção. Então, pessoal, é isso. Foi muito interessante essa música. Gostei bastante. Espero que você tenha gostado também. E aí, não esquece... Se você gostou... Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever. E ativar o sininho aí também. Compartilha esse vídeo com quem você acha que vai gostar dessa música. Ou quem você quer mostrar a banda, de repente. Eu acho que é uma boa música de apresentação, às vezes, do Sepultura. Pra aquele seu amigo ou amiga. Que você quer mostrar a banda aí pra ele. E nunca teve a oportunidade. Então, é isso. Não esqueçam de deixar os seus comentários. Se você tiver sugestão de qualquer outra música. De preferência que tenha presente o violão. Pode ser heavy metal? Pode. Pode ser fora do heavy metal? Pode ser qualquer estilo musical, inclusive. Tá bom? Então, é isso. Muito obrigado a todos e até a próxima.